Olá, eu sou Melissa Lourenço. Eu vejo pornografia todos os dias, não pulo um, mas eu não sou viciada. Semana passada nós discutimos os efeitos das comédias românticas na nossa sociedade, formando romantismos artificiais. Hoje a gente vai discutir sobre como a pornografia também afeta a nossa vida, criando uma ideia artificial do que seria sexo. A pornografia é talvez a principal fonte de conhecimento que os jovens e adultos têm sobre sexo. Porque afinal de contas a gente não tem uma educação sexual na escola, são poucas as pessoas que têm uma educação sexual em casa. E aí você está fazendo o quê? Você tem aquele ímpeto, aquele desejo, aquela vontade de dar uma função para essa sua mão que está ali parada, sem fazer nada. De fazer uma coisa meio de energia cinética. E aí você vai para onde? Você vai para a internet. A internet é a nossa grande amiga. Então é muito comum que todos os jovens, homens, mulheres, heterossexuais, não heterossexuais, acabem buscando na internet informações sobre sexo. Além de informações, a gente também busca na internet formas de o quê? Oficializar o nosso desejo, aquele momento íntimo, você com você mesmo, a nossa amiga masturbação. Eu, por exemplo, todo dia estou lá batendo meu cartão. Tchim! Porque, né, gente, é muito estressante dar descarga de energia, bom pra caramba. Não estou julgando ninguém, isso não é um vídeo moralista sobre pornografia. Ah, 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 gente, vamos tocar a punheta assim. Vamos tocar a ceririca assim. Vamos ser felizes, gente. Vamos brincar de Eliana. Todos os dedos onde estão? Então, e como a pornografia constrói imagens do que seria o sexo ideal pra gente? Se a comédia romântica, filmes de princesas e demais romantismos por aí, televisivos, fazem a gente pensar em princesas e príncipes encantados, a pornografia nos faz pensar em vadias loucas por sexos e homens bombadores de xoxótico, inclusive moldando a nossa percepção sobre o que é um pênis e o que é uma vagina, porque são pênis específicos que aparecem nos pornôs, né? Sempre muito grandes e roliços e velhudos, né? E bonitos, inclusive. Mas sempre pênis muito grandes, aquela coisa bem gráfica. E vaginas muito parecidas, né? Porque eu acredito que todo homem hétero, quando vai ter a sua primeira relação sexual com uma mulher, ele fica um pouco chocado quando vê a vagina, porque ela não parece exatamente com a representação gráfica dos filmes pornôs. As pessoas, inclusive, não têm noção de que vaginas são diferentes umas das outras, tal qual um pênis é diferente um do outro, porque existe uma pasteurização do tipo de vagina que aparece pelo pornô. A pornografia nos faz acreditar que existe uma forma específica de fazer sexo. E é uma forma sempre muito violenta, muito repetitiva de movimentos e focada principalmente no prazer do homem. Até os filmes pornográficos com mulheres, né? As filmes com lésbicas são voltadas para a forma fetichizada que os homens imaginam que é o sexo entre duas mulheres, que não necessariamente corresponde à realidade do sexo entre duas mulheres, né? Quem é sapatão, por favor, deixa aqui nos comentários se você acha filme pornô lésbico representativo do seu amorzinho gostoso. E como todo pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e idoso tem o hábito de ver bastante pornografia, essas pornografias são sempre muito pasteurizadas com a forma como se faz sexo, a gente cria uma imagem coletiva de que sexo é aquilo. É um movimento muito rápido, uma coisa assim, bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá. E assim, te contar a novidade, você homem hétero, talvez virgem, não sei, que esteja assistindo, não é assim que as coisas funcionam, tá? Nem você é homem hétero, nem você é homem gay. Que também é essa coisa, né? A pessoa vai ver o filme gay, acha que todo curso se abre com aquela faculdade, né? Que a pessoa coloca pro bar, uuuh, alegria! Que a pessoa pode ficar lá socando eternamente, gente, não é assim que a vida funciona. Se você acha que é assim que a vida funciona, se você só faz sexo assim, eu tenho muita pena do ser o passivo. Ah, é! E todo sexo, em filme pornô, é limpo, né? Asséptico, uma coisa cheirosa, bonita, não sai nada de lugar nenhum, tá todo mundo sempre preparado pra transar, né? A pessoa tá tipo, ah, vou ali, recebeu uma pizza. Aí, tá com fome, né? Você abre assim, para de ter fome pra dar, não sai nada, fuma, maravilha. Gente, pelo amor de Deus, se eu tô chamando a pizza, eu tô morto de fome. Eu quero saber de fuder. Vai pra puta que pariu você, entregador de brindade. Dá a pizza, cara, agora a pizza, gente. Pizza é muito melhor que sexo. Pô, não existe, viu? Isso é que é ficção. E ficção é isso. Não é o cara tá pronto pra dar, é a pessoa largar a pizza pra ir fuder. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não quer que faça uma coisa, né? Gente, não existe, tá? Se você quer ser entregador de pizza pra comer alguém, tá tentando errado. E aí você me pergunta. Melissa, ó, Melissa, mas eu não posso aprender a fazer sexo com pornografia, afinal de contas? Não, você não pode, tá? Você tem que pegar pornografia e assistir pornografia com quem assiste, sei lá, 300. Você assistiu 300? Aquele bando de homem gostoso, de sunguinha, pulando em câmera lenta. Então, derrubando elefante. É assim que é a pornografia. É uma coisa bonita, uma coisa plástica, uma coisa irreal, tá? Aqueles homens, eles, por exemplo, estão todos com seus golinhos marcados com legais. Eles não são tão gostosos quanto parecem. São uma truque de drag king, ó. Mais velho que andar pra frente, que o agacentado. Não é vendo pornografia que você vai aprendendo a fazer sexo. Não é, não é, tá? Você pode aprender que existem diferentes posições. Você pode aprender que antes de meter no cú, você precisa de cair, precisa ir em alguns vídeos. Você pode aprender, mas aprender a fazer sexo, querido, é só com autoconhecimento do seu corpinho e prática, tá? Porque você não nasceu com o dom pra fuder. Inclusive, se você não repetir o que o ator pornô tá fazendo, o que a atriz pornô tá fazendo, te dizer que você vai transar até melhor. Porque tem histórias de amigas minhas, é um momento verdade. Momento verdade com Melissa Orange. Tem histórias de amigas minhas que falaram, eu peguei um boy. E aí, a gente tava lá no Rally Rola. E aí, quando eles estavam me machuando, eles começaram a dar tapinhas na minha vagina. Como se faziam pelos pornôs. E aquilo doeu pra caralho. Porque é uma coisa que não é uma área bem sensível. Se você não tem vagina, você deve imaginar que alguém te dando uns tapas no saco. Não é todo mundo que curte, não é mesmo? Você tem que perguntar. E aí, cangrela de ferro? Posso estrapear? Porque não é, gente. Não é. Entendeu? Então, não estrapei xoxotas sem antes perguntar. O diálogo é muito importante na hora do sexo. Você pergunta, posso estrapear sua xoxota? Provavelmente vai falar não. Não é porque... Deixa eu tirar essa porra dessa ideia. Não tem história, gente. A menina que contou que o namorado falou, tipo, morde o pau. Gente, ainda bem que a pessoa avisa. Porque imagina se você cresce. Você é uma mulher. E o 3 filmes pornôs é onde a mulher morde o pau do cara. É você que naturaliza. Que é assim que você faz coquete. No final, você dá uma mordidinha, né? Que bacana. Vai chegar no recheio do pirulito. Tá tudo tranquilo. Não faça isso. Pelo amor de Deus, amiga. Não faz. Só não faz. Uma coisa que você não pode fazer é morder o pau do cara sem avisar. Você perguntar se ele gosta. Vai que você tem essa sorte de encontrar um cara que gosta de dar mordido no pau. Eu, com isso, apenas era um. Os filmes pornôs ensinam muita coisa errada. Como, por exemplo, todo mundo vai gozar no final da relação sexual. Eu não vou nem dizer só a mulher. Eu vou aqui a lenda. Todo mundo vai gozar no final da relação sexual. Quem disse que vai todo mundo gozar no final da relação sexual? Quem disse que o resultado final de uma relação sexual é o orgasmo? Quem foi que estipulou isso, gente? Sabe? Não é chegar no fim do caminho. É o caminho todo percorrido ali no corpo da pessoa com um pouco de afeto. É tesão. Não necessariamente você vai gozar. Às vezes você vai cansar no meio. Vai embora. Às vezes a mulher não vai gozar. Às vezes o cara não vai gozar. E isso é normal. Isso é normal. Mas é bom se esforçar um pouco junto com a ver se ela gosta pra variar. Né, senhores? Principalmente os meninos héteros pra aprender que o quê? Mulher gosta assim, mas não é do jeito que você tá aprendendo no filme pornô. Se esforcem um pouquinho. Essa é a Elisa Brasil, artista de aluguel. Se você quiser tudo que não envolva pornografia, ela faz. Inclusive te ensinar a gozar vestida. Ou que toda bicha passiva está sempre procurando pelo maior pau. Tem bicha que gosta de pau pequeno. Tem bicha que gosta de pau fino. Tem bicha que realmente gosta de transar com uma pessoa com uma lapa. Gente, as pessoas têm corpos distintos e necessidades distintas com esses corpos. Certo? Ou mesmo pra mulheres. Tem mulher que tem útero baixo. Ela não vai transar com um cavalão. Porque ela não consegue. Ela precisa de uma pessoa, sei lá, com um pau pequeno. E aí, gente, a grande moral da história. O porvão não ensina que existe sexo pra todo mundo. Existe sexo pra você que tem muita lubrificação, pra você que não tem lubrificação, pra você que tem um pau PMG, fino, largo, grosso, lésbica. Entendeu? Tem sexo pra todo mundo. Se não tem sexo pra você que é zoófilo e pedófilo, isso aí realmente não pode ter, tá? Aí você pode desistir. Boku no pico não é legal, tá? Vamos falar aqui nesse momento. Boku no pico não é maneiro. Você que vem a Antae, tentáculos não são atraentes. Isso é bom que a gente se deixe assim claro, tá? Se você achou em algum momento que uma mulher olhou pra um pouco e falou Hummm, vejo orgasmos múltiplos, você tá um pouquinho equivocado. Deixa eu te contar uma coisa. A pessoa que trabalha com pornografia, ela é uma artista. Ela é uma artista, ela é uma artista do corpo, ela é uma atleta. Porque você imagina você simular sexo ou mereção ou aguentar, tipo, só no lubrificante, receber aquela coisa toda por horas. Gente, eu tô falando horas de gravação. Na frente de um monte de gente com a câmera entrando embaixo da sua bunda. Não existe isso, entendeu? Essa pessoa, ela é um artista, tá? Ela é uma artista, ela é uma pessoa específica. Ela não tá andando por aí, né? Todo mundo você vai encontrar, entendeu? Que você vai, tipo, tá transando com ele e aí chega o seu namorado e você diz Não vem aqui, vamos fazer um tristão. Não é assim que o mundo funciona. Infelizmente, mas não é assim. Não vou nem entrar no argumento de que esses artistas pornôs sofrem bastante nessa indústria. Isso eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Porque não vai caber aqui. Mas a gente tem que pensar que essa gente que trabalha com pornografia tem uma vida bem dura. Não vai caber aqui, porque a vida é muito dura. Eu vou pro inferno. Não quer dizer que as pessoas não possam querer fazer sexo como filmes pornôs. A sexualidade do indivíduo, ela é muito subjetiva, né? Cada um tem a sua. A gente tenta sempre jogar no acordo com a outra parte, ou as outras partes, né? Tem muita gente envolvida, sobre como a gente gosta de ter e dar prazer. Não, eu tô dizendo que não pode. Você não pode nunca encontrar uma mulher que goste, entendeu? Tendo um sexo pornográfico ou uma passiva, tipo, que vai sentar em cima de você, que nem uma loucura. O cara com a pinoca de 32 centímetros que vai te bombar pra cima. Você pode encontrar, né? É uma coisa que pode acontecer. Mas não é só isso que tem aí fora. E não é essa a única forma possível de fazer sexo, né? Essa não é a única forma que a gente conhece, tem, é capaz de transar. São posições que podem ser até legais. Em um momento da vida, assim... Por exemplo, eu tenho já meus 30 anos. Você virar pra mim e falar Melissa, vamos transar com uma pornstar. Eu vou dizer, vamos tentar, né? Eu vou ter lá o meu esforço, a gente vai fazer... Amanhã... Amanhã eu não vou transar assim. Amanhã você nem se eu vou transar. Amanhã você nem se eu vou andar. Amanhã eu provavelmente estarei o quê? No CTI de um hospital público, morrendo em agonia. Mas vamos tentar, né? Porque tem gente que merece o esforço, né? Que a pessoa fala, ah, eu quero fazer acontecer assim. Vai, vai, pendura lá no teto. Mas isso, gente, de novo, tem que ter o quê? A cor dentre as pessoas, vida, porque você não vai pendurar todo mundo no teto, não é mesmo? Tem que perguntar. Tu gosta de ser pendurado no teto? Você gosta de tomar tapa na xoxota? Você gosta de enfiaria no teu cu? Não sei, tem gente que gosta. Resumindo, tem uns pornôs. Reduzir o sexo a um encontro esquisito, banal, entre duas pessoas que vão fazer uma coisa plástica, veloz e furiosa. Não necessariamente assim, mas pode ser. Ele ignora que pessoas têm vontades diferentes do sexo. Ele faz com que nossa representação de corpos de homens e mulheres sejam sempre os mesmos, ele centraliza no prazer do homem a relação sexual. E assim, se você centraliza no homem a relação sexual e você é lésbica, você está crescendo com uma péssima ideia do que é sexo lésbico. Porque eu imagino que devem existir mulheres lésbicas que não têm noção do que é sexo lésbico, jogam na internet e vê as mulheres com as unhas desse tamanho fazendo sexo. Não existe. Gente, isso não existe. Você entendeu como é que eu sou um artista? Isso não existe. Entendeu? Não existe. Se você tem as unhas desse tamanho, você não pode brincar de Eliana com a sua amiguinha. Ela provavelmente não vai gostar. Tá? Dicas da Tia Amiguissa. Era só isso que eu tinha pra dizer, dentre várias outras coisas que eu não vou dizer. Porque o horário não permite o YouTube classificar esse vídeo como invisível. Ninguém pode ver essa merda. Eu vou sair por ali, nessa luz fantástica da vida de hoje. A gente aproveita o quê agora? A gente tira todo o espírito, entendeu? A gente exorciza todo o espírito direto no tranca-xachota das almas. Que não faz a mulher gozar, que não se esforça, que trepa, goza, vira pro lado e dorme. A gente tira todo o espírito da bicha ativa que acha que é só meter o pinto e bater, bater, bater. Entendeu? Até a pop, coitada, outra bicha, puxa, 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 de tanto que ela tomou porrada. A gente também tira o espírito da bichinha que acha que 18 centímetros é um pau pequeno. Porque eu já tive que ouvir isso nessa vida. Nesta vida. Que a pessoa acha que 18 centímetros é pequeno. Imagina pra ela o que é médica grande, não é mesmo? Nós não queremos essa pessoa. Nós não queremos, não queremos essa pessoa. Eu pelo menos não quero. Sai, 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 sai.